Muito bem, estamos chegando com as informações do plantão policial disponível na delegacia de Bento Gonçalves nesta segunda-feira, início de semana. Temos uma informação porque durante a madrugada uma dupla foi presa pelo policiamento comunitário após furto em uma pizzaria. Muito obrigado para você que curte a página Bruno Mesomo News. Se você não curte ainda, venha curtir a página, fique por dentro das principais notícias. E aguardem, vem aí a Rádio Supernova Digital. Já pode acessar radiosupernovadigital.com Já fica por dentro da programação que vem aí nos próximos dias. Uma super programação para você acompanhar durante o dia. Muita música, muita informação, muitos prêmios para você que nos acompanha. Muito obrigado. Bom, a informação dessa madrugada, uma dupla. O policiamento comunitário, na verdade, estava em patrulhamento de rotina no bairro Planalto, em Bento Gonçalves, quando suspeitou de um veículo Del Rey Ao tentar abordar essa dupla, que estava dentro do veículo, tentaram fugir. Fugiram para a rua Olinto de Freitas, onde os policiais conseguiram abordar essa dupla. Essa dupla foi identificada. Um homem de 57 anos e outro de 30 anos foram presos em flagrantes, porque dentro desse veículo tinha um caixa registrador e, durante a fuga, esses homens jogaram algumas garrafas de espumante pela rua. Posteriormente, esses objetos e a própria... O próprio caixa registrador foi identificado que era de uma pizzaria que havia sido arrombada na madrugada dessa segunda-feira. Diante dos fatos, os acusados foram encaminhados ao plantão da Polícia Civil para registro e vão responder. Então, ficarão à disposição da Justiça. Esse homem de 30 anos e o outro de 57 anos, que foram identificados pelos policiais. O veículo Del Rey foi recolhido ao depósito credenciado do Detran aqui em Bento Gonçalves. Essa é a principal informação do plantão policial desta segunda-feira. Sempre um oferecimento da FIDAR e Alimentos. Ideias que fazem a diferença na hora de um prato perfeito. A FIDAR e Alimentos está presente nos principais supermercados e açougues de Bento Gonçalves e da região. A FIDAR e Alimentos está presente nos próximos dias.